A KDF quer estar sempre ao lado dos advogados, toda hora, em todos os lugares. É por isso que existe o programa de descentralização, que leva os serviços da Caixa para todo o Distrito Federal. Para você contar com a gente pertinho de você, na sua região. Consulte o calendário no site e se programe para aproveitar nossos serviços. Decentralização é a KDF em todo lugar. A gente vai e faz. A KDF quer estar sempre ao lado dos advogados, toda hora, em todo lugar.